Estamos de volta com o Vale Urgente para falar com o Pare de Zanini. Mas peraí, ô meu, eu tenho aqui um programa sério para ajudar a população da cidade, eu tenho que pôr ordem, eu tenho um mau xerife para pôr ordem nesse estúdio. Olha o sujeito como é que pode um negócio desse. Ô, seu Claudio Jordani, brincadeira, vai lá, ô Lambão, pelo amor de Deus, né? Pare de Zanini, brincadeira um negócio desse, viu? Dormir em serviço é justa causa. Fala pra gente o que aconteceu em Lavrinhas, Pare de. Boa tarde, Tony. Boa tarde. A vítima, Leomar Mariano, de 39 anos, caminhava pela rua Nilo Rogério Lozango, em Jardim Marzão, em Lavrinha, quando teria sido abordada por um homem, uma motocicleta, que efetou dois disparos, atingindo a vítima nas costas e na orelha esquerda. O homem foi socorrido para o PS da Santa Casa de Cruzeiro, passou por cirurgia, e continuou internado em observação médica. Ninguém foi preso, Tony. Lorena, tem alguma ocorrência aí, Pare de Zanini? A Polícia Militar de Lorena, ela deslocou até o bairro da Cura de Patrulhamento e deparou com dois homens em atitude suspeita, próximo a um galpão abandonado. Foram abordados e com eles foram encontrados na espingarda calibre 28 e dois cartuchos em táxi. Conduziram à delegacia, onde foi constatado que um dos homens havia atirado em seu cunhado, que era policial. O tiro acertou a lateral do carro. Eles foram autuados em flagrante por porte ilegal de armas, recolhido à cadeia de Guarachiguetá, Tony. Pare de Zanini, muito obrigado aí pelas informações. Um grande abraço a todos. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Eu volto amanhã, se Deus quiser.